Filão de robo é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo do fiorino. Arrocha, arrocha! Filão de robo é fácil, quero ver agora de fiorino, simbora! Feliz Natal, turma! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Ao solar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz da terra pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Ao solar o sino...